Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como a gente pode começar a dar comportamento para a nossa tela. Eu vou começar praticamente fazendo uma ação no botão salvar e depois eu vou aprimorar isso, ok? Antes de começar essa aula, eu vou pedir para você que não é inscrito. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu comentário. Tá, toda tela em JSF, ela precisa de uma classe Java para gerenciar ela. Essa classe, a gente costuma chamar ela de BIM. Antigamente ela era chamada de Manage BIM e atualmente a gente chama de CDI BIM, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui então uma classe Java dentro do Java Resources. Dentro do Main Java, eu vou criar um novo pacote. Então, botão direito, New Package. Vou chamar esse pacote de BIM. E dentro do pacote BIM, botão direito, New Class. Tá, geralmente há uma convenção aonde o nome da classe seria o nome da entidade, mas a palavra é BIM. Então a entidade é categoria, seria a categoria BIM, ok? Então eu vou seguir essa convenção. Categoria BIM, ok? Tá, criei essa classe Java. Tá, só eu criar a classe chamada BIM não quer dizer que era um BIM de verdade. Eu preciso fazer algumas anotações nela, assim como a gente fazia nas entidades. Tá, primeira coisa que eu preciso fazer. Eu preciso marcar ela como arroba named, arroba named do JavaX Inject, ok? Esse arroba named diz que essa classe aqui, ela é um BIM do CDI, ok? Então se você não colocar essa palavra aqui, ela não vai, no caso, ela não vai entender. Então você precisa colocar essa anotação. E além disso, ela precisa, no caso, implementar uma interface, ok? Implements Serializable, ok? Serialização quer dizer que esse objeto dessa classe pode ser convertido em bytes, certo? Então você precisa colocar. Ele vai ficar dando esse erro amarelo aqui, porque o Eclipse exige que você crie esse campo aqui, ó. Serial versus id. Se você não quiser gerar ele, é bem simples. Você clica aqui nesse amarelinho e escolhe a opção aqui, ó. Add Surprise Warning Serial. Pronto, ó. Ele adiciona uma anotação e ele para de dar aquele warning. Apesar de você deixar aquele warning também, não tem nenhum problema, ok? Só se você se incomodar com o warning que ele fica avisando, ok? Tá, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou criar uma ação para o botão, ok? Só que para criar essa ação para o botão, então na verdade eu vou precisar criar duas coisas. Vou precisar criar dados para a tela e ações, ou na verdade comportamentos da tela, né? Não é nem ações para o botão. Eu preciso criar os dados da tela e os comportamentos da tela. Mas isso daí, então, eu vou deixar como um assunto para a próxima aula. E aí eu mostro como que a gente vai criar uma ação, um comportamento e vincular o botão. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima.